A Anatel divulgou os resultados de uma pesquisa que mede a satisfação dos serviços de telecomunicações. Cerca de 82 mil pessoas foram entrevistadas e a pesquisa é realizada desde 2015. Perda de sinal, falta de cobertura, essas são reclamações comuns quando o assunto é o serviço prestado por operadoras de telecomunicações. Já tive muitos problemas, tanto é que eu já mudei de operadora várias vezes, mas os problemas são os mesmos. A insatisfação dos consumidores foi registrada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que divulgou o resultado da pesquisa de satisfação e qualidade percebida. Foram ouvidos quase 82 mil consumidores no segundo semestre de 2021 sobre os serviços oferecidos por nove operadoras. A pior nota ficou com o serviço de banda larga fixa, com índice de satisfação geral de 6,88. Em seguida, ficou TV por assinatura com 7,13 e telefonia fixa com 7,37. As melhores avaliações foram da telefonia móvel pré-paga com 7,82 e telefonia móvel pós-paga 7,39. A partir do ano que vem, a Anatel deve distribuir um selo de qualidade para as operadoras, com base em indicadores técnicos, de reclamação dos consumidores e de qualidade percebida. O selo deve ajudar os consumidores na hora de escolher qual operadora contratar. A partir desses três grandes elementos que a Anatel pretende, a partir de 2023, ter um selo de qualidade, que será um selo público, que será uma forma tanto de a Anatel prestar contas de como o setor tem caminhado, evoluído, mas também uma forma de entregar novas ferramentas aos consumidores para comparar os serviços entre as prestadoras. Então, vamos lá.